Cê já viu o brilho que tem no meu olho? É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do... Aê, aê, salve o bigão Daquele jeito o Zulu vem chegando Fazendo até o improvisado Tava aqui dentro de amarelo Você tá ligado, o escopo já tá do meu lado Só que eu venho só pra te congelar E de você, nada espero No caso você amarela Quando tá no fogo eu já não gosto Isso me disseram Que isso me disseram Um pouco Tá ligado, o jogo é do pato Quem que veio fazer nesse freestyle O Zulu 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 Ouro vai matar o Ouro, quero ver matar ele, quero ver matar ele Faz aplauso, olha o flash, leva esse guardo pro MEC, leva esse guardo pro MEC Faz aplauso, olha o flash, leva esse guardo pro MEC, leva esse guardo pro MEC Mano, representaram Lankers e Marin L, sabe que eu levo pro MEC, mas vou te levar pro IML Ele diz, diz subzero, só que agora eu vou te dizer, subzero gelado é a breja que eu bebo depois da goiá de você Ei, sabe que eu gosto freestyle e abraço, ó, imperativo, e pudo até o Zulu, agora eu já tenho mentido Quem viu fazer um freestyle é o Zulu, mas trovou o bigão e tomou Poucas, tá ligado mano, mas poucas, já viram o hall de Andergrave que é nós mesmo E pode ir pra meu mano, as penas tá tremendo, mas é só de emoção de ver essa plateia cheia Faz barulho pro meu amigo que tentou ganhar a batalha da Zulu Aí, você é vacilão, eu não sou fácil, eu não gostaste de você, nem apertava sua mão Fala do nacional, demorou, aquele que cê perdeu, não é o que César ganhou? Cê falou que todo mundo me odeia, então repara meu mano, que é você que faz rima feia Apertou a minha mão, eu faço jus, e daí Judas também apertou a de Jesus O que cê vai fazer? A felicidade mano, já Judas não foi traído por onze, mas foi traído por trato, você não vale nem bronze É isso que tá meus amores, ele tinha doze, quantos cê tem seguidores? Eu não preciso seguidores, preciso dos meus amigos E quando eles tão comigo, noventa fica em perigo Cê tá ligado, é isso que aqui é estouro Pega o bronze pra você, porque eu vim bater só ouro Quando eu tô com meus amigos, olha pra falar Vou fazer um bagulho humano pronto pra esplanar Quando eu tô com meus amigos, tem perigo na parada Mas quando tá sozinho, o tal do Krauk não faz nada Então pera aí, pera aí O Krauk não faz nada, eu falo freguês Então conta o que aconteceu da última vez Porque eu aceito o livro, eu falo borrinho mano Tomou um pau lá na izi e ficou chorando Não Ninguém lembra na moral Sempre que cê pega no mic, rima a mão E como eu fui pro nacional Como eu ganhei umas altinhas e ganhei o estadual Diferente de você, eu rimo em você em nome Alguém aqui já viu eu citando algum nome? Pro Thiago, decorou pro Thiago Como é que já tá na minha mão? Isso é interpretação, cê sabe eu tiro do coach Anota bem o nome o idade Porque esse nome mesmo que agora eu vou botar no Death Note Já era ele que vai parar Cê tá ligado que agora eu já faço o meu versado Com a maçã eu te mato Porque eu não fiquei nessa de me ligando que a massa é do pecado A massa é do pecado Mas eu vou dizer que você tem o adultério Escreve meu nome no seu Death Note Escreva o seu nome na lápide do cemitério Porque comigo o papo é sempre direto Você não é reto, por isso seu papo é curva E agora eu vou te dizer Sua mensagem até é clara Com a pele, mas é sempre turva Ai, sempre turva Ela tá achando que ela é bom Agora rima comigo Ela quer falar lá, tá lá pedindo o cemitério Não tem rima, vai lá pedir pros seus amigos, caralho Tá ligado que respeito, pai Eu vou jogando com as rima que eu já te mato Por isso meu mano eu sinto o fato Você sabe que minha rima aqui na roda é o puro artefato Você quer rima? Então vai pedir pros seus amigos Agora eu vejo como você falha o proceder Eu tenho rima e não peço pros meus amigos Quem cola do fã clube da aldeia é você Então, quem tá solucão? Agora eu posto o fato Quem é feita em prosa? Você quer achar que eu sou vida louca Você é vida louca Só que é vida louca cor de rosa Vida louca cor de rosa Menino verde e rosa Menina tava pra sua Agora tô de cola com as rimas horrorosas Quem não gosta dessa porra Te mando tomar no cu Nossa, ela é debochada Parabéns, muito engraçada Essa rima aqui de quebrada Me mandar tomar no cu Porque ele fala palavrão E é malandrão Porque quer o voto Eu não te mando tomar no cu Porque eu tenho educação Então a bolo vai lá tomar no cu Seu trouxa É isso que eu falo E você vai ser com a cara roxa Vou tomar no cu? Não Você tomou no cu Porque a sua rima é feita nas coxas Feita nas coxas? Você acha mesmo que sair nas suas rimas se espelha? Ô sua trouxa Meu rap não é feito nas coxas Mas eu fui MC e falo que dá na telha É que essa história você nem estuda Sabe que agora mano eu faço na sessão? Ela falou que ia tomar no copo Mandou tomar no cu Uma puta contradição Eu não mandei você tomar no cu Agora eu vou falar que ele tá de viagem Ele é o MC que fala o que dá na telha Eu sou a favela que fala o que dá na loja Porque é isso que a gente faz Você não sabe mais Por isso eu te bato Você quer rima então? Vem que tem rima Quando você começa é só um desacato Barulho pra seu botão Eu tô pesado igual o flow do mano Bob E tá tranquilo mano Porque hoje não chove Eu tô tranquilo Seu cérebro é um hambúrguer Vou comer mal alimentado Meu flow é Young Tug Porra Vem comigo Eu vou fazer o freestyle Porque na sua frente não é só um mero detalhe Na realidade Se você não conhece toda a minha trajetória Na sua frente não é só um mero detalhe Na sua frente minha parceira tem toda uma história Vem enxergando agora na rima Vem enxergando aumentando a autoestima Eu ganho só que mantém na adrenalina Se você não sabe eu já faço a chacina Ei Você não conhece nada Então já chego fazendo a levada Acabo com a sua mente Mas na real não acabo Ela já tá acabada Só que toda vez que eu abro a boca A minha anima se torna um protesto A minha mente é de hambúrguer A sua é de salsicha Porque é feita com o resto Semanagem você é do sotaque Hoje eu vou te ensinar a rima Na verdade o seu flow é opaco Você se acha então começa a parar Na verdade você falou que minha mente tava acabada É esse erro Vou te mostrar agora as ideias que você falou Aqui não custou A minha mente não tá acabada Demorou esse que eu proceder A minha mente acabou de acordar E quem vai sair acabada é você E a minha filha Pra você não representar a rua Agora eu sigo no compasso Não se vangloria por fazer freestyle Deixa eu te lembrar que isso eu também faço E aí ó Aham, aham É o espanta tubarão Parece mesmo, ferro Aí ó, 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 ó Ele é o espanta tubarão Ele é o Oscar Só que eu mato esse cara agora Porque ele é medroso Espanta tubarão Ele é o Oscar Fala que matou o tubarão Só que é só um mentiroso Porra Eu não sou mentiroso Agora você é da praia Ele me chamou de Oscar Rima com construção Então me chama de Oscar e Neymar Você sabe que eu corri mano Você sabe te matando Agora você é um inseto Eu falei de engenharia Eu construo seu caixão Não me chame de arquiteto Você pode ser arquiteto Mas não rima mano Percebeu que agora J.A. Luke Ele veio pra te matar Você é o Oscar Não é o Neymar Tira o Oscar Você cai que nessa fase Eu só te chamo de Neymar E aí Já viu como é que eu faço isso daqui O self-style mesmo mano É pontualidade Você não consegue meu mano Não pode vir aqui Você vai cair Não sou massageiro Então é sem massagem Não é sem massagem Eu não sou Neymar Você que foi traído Pela Nájula Trindade Ei 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 Na moral Essa que é a fita Você que é o Neymar Sente saudade Meu nacional Que não viveu ainda Que não viveu ainda Perdi ela Tô de rolês E com a Anitta Veste fudeu Você não vai freestyle E só manda Veste clichê Tá com a Anitta Esse que é o papel Levou o corno Porque ela tava com o coivo No motel Aê Fala Esse trap estará Agora eu vou matar Tu pago no motel Mano eu sou ágil Faça essa batalha E você termina a clave Porque percebeu Que você não consegue Parceiro Você não sabe fazer rima Porque não é freestyleiro Não é clave Sabe que agora Eu sou feroz Não é clave É com microfone E eu te ganho Com a voz Aê Pega o trocadilho Agora que a CPTM Tira esse MC do trilho Ele quer dizer que o Jay Aluki é quadro Mano Só que percebeu Que na verdade Você não é MC Você pode ter quadro Vai tomar no seu cu Me chame de offset Eu tô pegando a card B Você não consegue Você não consegue Mano Isso que é verso De verdade Já viu como é que eu faço É offset mesmo Tipo assim Porque você não é o cabo Não tem criatividade Não tem criatividade Eu vou rimando Você sabe que eu altero a realidade É a quad B Olha aqui no fixa Só que a quad B Falou que ele era Cai de bicha Você não quer que se prepara Seu verso não declara Você sabe que agora Não mando esse cara É mó cuzão Falou que meu vulgo é Taka rara Até o Taka rara Taka rara rima E esse arrombado não Aê Você sabe que isso é interpretação Não mando agora Eu faço incentivo Tiro mais velho E filho mais novo Tá vim Mas vai ficar órfão Mas vai ser um bom motivo Aê Falou que tira meu império Eu não sou César A rima é bacana Falei que você é o meu filho Olha isso aqui Foi Césariana Você tá ligado mano Cante é gruel Você tá com a rima rara Não Esse é seu vulgo do pastel Não é o meu vulgo do pastel Esse cara aqui deve tá louco de corote Ele falou que o parto foi Césariana A rima é mais pesada do que César E o menote Caralho Tá ligado já O que agora eu vou chegando Em cima do instrumental Quem sabe ao contrário da Césariana Na batalha eu sou cano Eu parto natural Filho cala a boca Cê nem brasa Cê não toma corote Cê não coro Doe em casa Cê não toma corote Cê não toma corote Passou improvisação Cê quer me tirar por não ser seu pai Te explico a situação Olha só qual a sessão Pode ir pra mano Pode ir pra que agora eu vou resumir Pai não tem paga pensão Eu te assumi Quase dentro do Cante Eu te assumi Ele acha que ele é bom Sinceramente mano Eu vou fazer no meu free Cê não é sujeito homem Ai que com esse microfone Seja no palco ou no MC Realmente o Cante fala Nossa ele sumi Ele pegou a polo criou Ah sumi Mano olha só que eu sou andarilho Cês tão vendo que ele faz uns trocadilhos Tudo bem Pode ir pra que sua casa cãe Com quem será que ele fez trocadilho Ai no palco quer falar que eu não sou seu pai E aí Ah Sucuri você até fala Só que na verdade Você tá ligado que ela também ia ter uns irmãos No caso ela veio tipo aquele filme Jogar no peito dela a Anaconda do Negão Fim Pega o pego no teu gão A boca que você é um moleque Tá na sua boca Você não aguenta vendo Traga o meu bebe Venenosa Eee Cada corno Mas eu não quero pegar você Eu vou matando agora Porque eu tenho mais um verso agora Sabe que eu sou MC Pega os ilusões Venenosa Encosta caralho Pode dar um beijo aqui Tis 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 Rapaziada Bate palma Bate palma Bate palma geral Boa Salve salvadores Ei Oh Sabe Tis Que eu não tô de blefe De coincidência Eu te batendo Um pedido salvador Que te bateu lá no DF Oh Deixa um salve pra você Sem problema Sabe que é sem esquema Pode espancar pra vingar a rodena Oh Cê tá ligado meu mano Comigo Tis Cê não pode Tem todo de rosa Mas jamais será como Pink Floyd Oh Ei Cê tá ligado que eu faço rima sério bro Cante de quebrou É tipo Pink Mas pra rimar não usar o cerebro Oh Sua derrota sabe que o Cante celebrou Faço com amor É por isso mano que agora Se eu seguir nessa batalha derramou Ei Sabe meu mano que agora Te respeito mais Faço improvisação Já que cê veio de rosa Deixa que eu dedico as rosas Pro seu caixão Pazão Vem geral na vibe Vem geral na vibe Vem geral Levanta a mão Levanta a mão Jogue a mão e é de cima Jogue a mão e é de cima Jogue a mão 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 Tô com depressão, hein? Mentira, Viral, teste, que legate. Pra mim vem ser esses caras, sempre se tão terceiros, esquece o salvador, o hip-hop vem primeiro. Parceiro, esse é o proceder, é apitar o nosso redor, pelos dentro de você. Meu mano, eu te admiro, mas toca essa rima, por favor, eu te sugiro. Eu até fui da Play, no teu som no Spotify, mas eu não ouvi cante, sou Eminem do Paraguai. Você não manda rima, boba, eu quebro a sua cara, mas é tudo malevada. Porque a tua rima é uma bosta, nem trocado de conteúdo, seu conteúdo que é uma droga. Ei, passou a rima na hora, cê tá ligado, meu mano, esse verso já deu. Pode ir pra meu mano, que agora o verso é meu. Você é cobrado na fora, fala adeus. Porque o crau que costou na batalha e você se escondeu. Qual que foi? O que é que eu falo agora? Faço uma rima na hora, cê não elabora. Você sabe, meu mano, que eu animo esse baile? O Drega falou do meu filho, quando eu tiver um filho com uma venenosa, você vai ter raiva do freestyle. Só que eu respeito ele na disciplina, respeito ele, Joyce, Azzy, você e Rima. Moro? É isso aqui que eu faço, é isso que eu amo, pode pá que eu não tô por hip-hop. Rima ganha de rima, mano, para de decorar quando a batalha é de hip-hop. Eu me escondi do crau que freestyle agora no desafora. Colo na aldeia toda a edição Aquele playboy não me cobrou até agora Faço um freestyle aqui no PCT Chama o grau que te dupla Eu bato nele e nem você Freestyle agora não discuta Falou de talarico, não tem talarico Não sou amigo de Greggs, respeita o suco de fruta Freestyle não corrói Você tá ligado, mano, que agora é o cante que agora se vai Sabe por que é o cante, mano, agora se dói Brigou com o Tracy só pra defender o clauque Por acaso agora você é advogado de playboy Na moral, é strike Ensinei pro super hip hop Como que se mata o super hip hype Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as suas velocidades Viaturas querem me encontrar, mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite